O encarque sorológico vai permitir uma projeção estatística do real comportamento, da real presença do vírus do Covid-19 no estado do Espírito Santo. Então, ao realizar essa primeira coleta, a gente vai ter a primeira projeção de quantos infectados nós devemos ter no Espírito Santo. E a partir das próximas coletas, dos próximos ciclos, que serão mais três, nós vamos poder medir qual é a diferença do comportamento da epidemia, podendo projetar se ela cresceu, se ela estabilizou, se ela reduziu o número de casos no nosso estado. As equipes que vão a campo, elas vão se localizar por meio de um aplicativo que chama-se A-Pont. O A-Pont vai localizar, vai dar um ponto de referência para a equipe chegar. Chegando naquele ponto de referência, ela vai escolher um imóvel e vai ser feito um sorteio dentro do imóvel, onde vai selecionar uma pessoa para realizar o teste. É importante que a comunidade que for receber os pesquisadores colabore com os mesmos, tenha segurança no teste, segurança, que todos vão estar devidamente paramentados, protegidos. Entre uma casa e outra, os equipamentos de proteção individual são substituídos, são trocados. Então, todas as medidas de biossegurança para os trabalhadores e para a população foram tomadas.